Olá, meus queridos alunos do sexto ano do Colégio de FICAR. Aqui é o professor Márcio Martins, da disciplina de Geografia. E hoje nós vamos estar dando continuidade ao capítulo 5, que trata sobre os mapas, retratos planos e esféricos. Lembrando que no nosso último vídeo nós falamos um pouco sobre o que seria um mapa e dentro de uma definição nós vimos que é uma representação gráfica que retrata um lugar. Seja ele continente, país, estado, município, o que for. É a representação de um lugar. A partir disso nós falamos um pouco sobre as projeções cartográficas e citamos as três principais, que seria a cilíndrica, a cônica e a azimutal. A partir disso nós destacamos um pouco sobre a cartografia e vimos que a cartografia é uma ciência. que prepara cartas e mapas. Só um detalhe, que toda vez que a gente fala de mapa, a gente tem que lembrar também que dentro de um critério mais pré-estabelecido, digamos assim, ele tem uma estrutura, título, orientação, escala, legenda, projeções cartográficas. Ou seja, é uma representação que tem um fundamento. Então, a partir disso, nós vamos ver o que seriam as escalas. A escala é um mapa. A escala de um mapa serve para estabelecer a relação entre o tamanho real de um lugar e a sua representação no papel. Ou seja, quantas vezes o objeto real, no caso a Terra, ou algumas partes dela, precisou ser reduzida para caber num mapa. Então, a primeira reflexão que a gente faz é quando a gente vê, por exemplo, as imagens do livro didático. Quando a gente pega, por exemplo, um mapa do Brasil, aí a gente fica pensando na extensão territorial, por exemplo, do território brasileiro, de aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Como foi que essa extensão territorial cabeu, como foi que ela coube numa folha A4? Ou então, quando a gente pega a representatividade do mapa MUND e vê que foi reduzida para caber também numa folha de papel. Então, por aí a gente tira qual é a função da escala. Saber quantas vezes aquela realidade precisou ser reduzida para caber num mapa, numa folha de papel. Então, há dois tipos de escala, a numérica e a gráfica. Então, vamos ver aí essas conceituações. A escala numérica é a relação entre as distâncias no mapa e as distâncias no terreno, representadas por uma fração ordinária, na qual o numerador corresponde à medida no mapa e o denominador corresponde à medida real. Por exemplo, se determinado mapa estiver na escala de 1 para 200 mil, leia-se 1 por 200 mil. Isso significa que cada unidade de distância no mapa, 1 centímetro, por exemplo, corresponde a 200 mil unidades. 2 mil centímetros igual a 2 mil metros igual a 2 quilômetros, no caso, no terreno. A escala gráfica é apresentada por uma figura semelhante a um pedaço de régua, na qual são indicadas as medidas reais sobre as medidas no papel. Nessa escala, cada parte da reta mede 1 centímetro. Isso significa que cada uma dessas partes no mapa, 1 centímetro equivale a 200 quilômetros no terreno. Há uma regra para entendermos a escala. Quanto maior a escala, menores os detalhes. Aqui a gente tem que dar o exemplo, por exemplo, do mapa MUNDE. A escala é grande, mas o número de detalhes é pequeno. E aí, no caso, um outro ponto é quanto menor a escala, maiores os detalhes. Por exemplo, quando a gente pega um mapa de um bairro, por exemplo, a gente vai ter um número maior de detalhes. Então, quando a gente está falando de escala, a gente está falando que ela é inversamente proporcional. Então, para simplificar essa ideia de escalas, a gente vai ver a escala numérica 1 para 500 mil. Leia-se da seguinte forma. 1 centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros na realidade. Ou seja, a realidade foi reduzida 500 mil vezes. Escala gráfica, que é o detalhe aí, que é como se fosse um pedaço de régua. Percebam que tem um espaçamento e que os números vão variar de 0, 5, 10 quilômetros. Então, a gente só tem que prestar atenção aí qual é a proporção e qual é o tipo da escala para a gente fazer uma análise mais adequada. Convenções cartográficas ou símbolos. Todo mapa possui uma linguagem gráfica que precisamos entender para fazermos a interpretação dos seus recursos visuais. Então, quando eu falei lá no início que ele tem um conjunto de critérios a ser obedecido, por exemplo, quando a gente fala assim, a gente vê uma representação do Brasil, automaticamente vem na nossa mente, olha o mapa do Brasil. Olha como a gente associa o termo mapa do Brasil. Mas, em alguns casos, isso é apenas uma imagem. Agora, para eu classificar aquilo ali como mapa, eu tenho que ver se ele tem os elementos essenciais. Título, orientação, escala, legenda, projeção cartográfica. Se não tiver essas informações, eu não vou poder classificar como um mapa, porque ele tem que ter esses critérios, no caso, pré-estabelecidos. Então, os símbolos ou sinais utilizados são a linguagem visual dos mapas. São necessários porque, muitas vezes, os objetos desenhados possuem um tamanho muito reduzido e, para que possam ser compreendidos, criamos um desenho especial para representá-lo. Todos os símbolos de um mapa são reunidos em uma legenda, que é um quadro explicativo desses símbolos. Então, aí a gente está falando de escala, que é um ponto que tem que ter no mapa, e agora a gente está falando da legenda, que é um outro ponto que tem que estar presente nessa representação gráfica. Aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos desses símbolos. Então, por exemplo, a gente começa nessa primeira fileira, que vai aparecer o aeroporto, que é simbolizado por um aviãozinho, porto, navio, indústria, estação de trem, túnel, linha de alta tensão, ferrovia. Outro exemplo, ponte, capital de estado. Geralmente, a gente vê muito essa simbologia nos livros, quando a gente está vendo os estados, no caso, político-administrativo, e aí vem a capital desse estado e vem esse símbolo. Vila. Do outro lado, fronteira internacional, divisa de estado, limite de município, cerca, rodovia, pista dupla, rodovia, pista única. Olha, o outro ponto importante, rio permanente, córrego, petróleo, escola. Do outro lado, aparece lá associado, já com cores também, praia, área urbana, que geralmente ela é retratada por cores mais intensas, digamos assim. Campos, pomar, pastagem, floresta, alagado, lago. E percebam, por exemplo, quando a gente está falando de recursos hídricos, tudo que está envolvendo as águas, a tonalidade é azul. Quando vai para a vegetação, mais esverdeado. Quando vai para a área urbana, cores um pouquinho mais intensas. Então, percebam que aí tem, sim, critérios pré-estabelecidos. Então, esses são aí, no caso, alguns dos exemplos dessas simbologias que podem ser colocadas em um mapa. As cores representam um recurso bastante importante na linguagem cartográfica. Elas podem comunicar informações. Por exemplo, o azul simboliza oceanos, mares, rios e lagos, ou correntes marítimas frias. O verde, a vegetação. Castanho, relevo e solos. Preto, cidades, vilas, limites políticos, estradas de ferro. E aí a gente está falando dessa simbologia micro, tá? A gente não está falando aí do estado estar todo em preto, todo pintado em preto, não é isso? São as simbologias. Por exemplo, limite entre Pará e Maranhão. Vai ter um limite ali pré-estabelecido. Então, essa linha ali, ela vai estar associada ao preto. Se eu quiser destacar qual é a capital do estado do Pará, aí eu vou simbolizar lá com um pontinho lá. Entenderam? Então, a gente tem que prestar atenção nesses detalhes. O vermelho, elementos artificiais, como rodovias. Em um mapa político, por exemplo, as cores podem ser utilizadas para diferenciar regiões. O objetivo da cartografia é criar as melhores condições de interpretação do espaço geográfico. Então, aqui a gente tem um mapa político do território brasileiro, em que estão aparecendo todos os estados, mais o Distrito Federal. E aí a gente está vendo que na legenda estão aparecendo por cores. Então, por exemplo, a região norte está de cor verde. E aí os estados que a abrangem. E o azul, nordeste, centro-oeste em roxo, sudeste em vermelho e o sul de cor amarela. Então, essa foi uma das formas que o autor dessa representação gráfica teve para fazer a simbologia. E quais são os tipos de mapa? Não há como projetar todos os elementos do espaço ou da paisagem em um mapa. A prova é o mapa-monde, que representa a única visão fiel do conjunto que se pode ter da superfície terrestre. Por isso, foram criados vários tipos de mapa para representar os diversos aspectos da terra ou do espaço. Os mapas que representam especificamente um tema são chamados temáticos. Conheça alguns. E aqui a gente vai destacar o que está, por exemplo, aparecendo no livro de vocês. Mapas políticos mostram municípios, estados, países, seus limites, as capitais e cidades importantes. Aqui eu coloquei um exemplo, por exemplo, um exemplo, desculpem, um mapa que está tratando do continente americano. Então, vai aparecer ali todos os países que estão nesse continente com as suas divisas e o nome deles. Aí tem um detalhe que está mostrando a escala, está mostrando a orientação que está aqui na parte inferior, do lado direito de vocês, que tem uma simbologia mostrando o N. Isso daí é a orientação, que não precisa estar, por exemplo, a rosa dos ventos completa. Disse para vocês já em aula que basta ter um sentido. Se eu sei onde está o Norte, eu sei fazer todas as outras posições, tanto relacionadas aos pontos cardeais como colaterais. E aí tem outras simbologias, como as linhas imaginárias, né? De Equador, Trópico de Câncer, de Capricórnio, Círculo Polar Ártico, e no caso essas são as linhas que abrangem o continente americano, tá? Mapas físicos representam um ou vários elementos naturais, como os rios, o relevo, as diferentes altitudes, os tipos de clima, os tipos de vegetação. Nesse caso, eu destaquei para vocês um mapa de altimetria do Brasil. Então, por exemplo, quando a gente vai ver a legenda dele, aqui do lado esquerdo, aparece altimetria em metros, que vai variar de zero a, no máximo, 2.820 metros. Então, por exemplo, as cores que estão mais escuras nessa representação são as que estão em baixas cotas altimétricas, tendendo a zero. Ou seja, próximas de lagos, de rios, do próprio oceano. Tanto é que se a gente for ver o litoral brasileiro todinho, aí no lado próximo ao Oceano Atlântico, ele é todo escuro, porque no caso aí é o nível zero, nível de mar, né? E aí, quando a gente for perceber as cores mais intensas, elas estão destacando as partes mais elevadas do território brasileiro, que já vai aparecer principalmente na região sudeste e sul. Pegando um pouquinho ali numa parte do nordeste, em outra parte ali do centro-oeste e lá no extremo norte, né? Mas só que não com tanta ênfase. Outro tipo de mapa são aqueles associados à questão econômica, representam as riquezas disponíveis ou grau de desenvolvimento econômico de um continente, país ou de uma região e sua produção, assim como a localização de recursos minerais, das indústrias e da produção agropecuária. Aqui eu botei, por exemplo, uma radiografia da riqueza e da pobreza na África. E aí, esse mapa, ele é composto, né, de todos os países que estão presentes no continente africano. E aí aparece na legenda algumas informações sobre as riquezas minerais que aparecem constituídas de petróleo, diamante, ouro, né? E assim como um retrato econômico e social, né? Áreas que passam pela questão da fome, né? Os polos que são mais desenvolvidos, países que estão em conflito. Então, ele é um mapa aí muito rico nessa questão, tá? E, por último, a gente tem a anamorfose. É um tipo de mapa que retrata uma deformação proposital, né? Que eu quero que vocês tenham bastante ênfase nesse tipo de mapa, porque, geralmente, quando a gente vê um mapa dessa categoria, digamos assim, a gente, geralmente, a gente fica surpreso e a gente fica pensando qual foi o intuito da pessoa elaborar um mapa daquele estilo. E a gente tem que ver aí qual foi o critério escolhido por esse autor. Então, para representar alguns fenômenos, alguns mapas distorcem o tamanho do país, da cidade ou da região e exageram ou diminuem suas dimensões para mostrar a informação desejada. Então, por exemplo, se a gente quisesse dar ênfase aos países ricos em detrimento dos países pobres, a gente poderia botar de forma exagerada o tamanho dos países ricos e os países subdesenvolvidos, pobres, a gente colocaria no sentido mais fino. E aí, a gente teria uma ênfase. Então, repetindo, toda vez que eu falo em anamorfose na cartografia, é um tipo de mapa que retrata uma deformação proposital. Tá bom? Meninas e meninas, a partir disso, vocês podem estar fazendo a atividade do livro relacionada a esse capítulo, que vai estar na página 45, 46, 47 e 48. Tá bom? Qualquer dúvida, eu estou disponível. Até mais!